Priscila A Aplicativos e Sites Oi galerinha do canal, eu vou falar sobre o aplicativo do Iner, vai aparecer o nome aí Essa imagem dele tá na Play Store, tem um monte de aplicativo né E o aplicativo realmente paga, você vai jogando, juntando pontos Aí você pode fazer sacas de 2 centavos, 5 centavos Eu sei que parece pouco, poxa, é pouco mas é melhor que nada E ele realmente paga, é um aplicativo muito bem falado As pessoas falam muito bem nesse aplicativo, se você quiser pesquisar tá E isso é uma prova de pagamento né, você coloca a sua conta aí do PagSeguro E você tem que ter uma conta PagSeguro pra receber, eu creio que é assim né Então fica a dica aí, ele tá na Play Store e eu acho um bom aplicativo aí pra você Se gostou dá aquele like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal